Olá, um abraço especial, vou ser ligado no nosso boletim esportivo. Nosso assunto continua sendo o futebol piauiense, que ontem, mais uma vez, teve aquele velho incidente dentro de campo. Anotaram a placa do caminhão. O caminhão tem a placa de número 7, vem de Santos, e desta vez, dirigido por uma equipe conhecida mundialmente. A equipe do Santos passou por cima da equipe do Autos, 7x1 foi o placar. O que mais chamou a atenção é que o Autos saiu na frente, todos esperavam uma reação enorme da equipe do Santos para passar e segurar o empate. Enfim, mas isso aconteceu. Mas o que ninguém esperava era que o Autos faria o primeiro gol e depois tomasse sete gols. O futebol do Piauí está no sinal de alerta, o sinal de alerta está totalmente aceso. Eu queria saber de você, que é torcedor piauiense, o que fazer para que o futebol do Piauí não passe tanta vergonha em competições nacionais. Foram 12 gols em dois dias. Em dois dias, duas desclassificações. Primeira desclassificação da equipe do River para a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil, quando o River tomou de 5x0 da equipe carioca. E agora foi a vez do Autos, o atual campeão piauiense, tomar de 7x1 da equipe do Santos e também dar adeus à Copa do Brasil. Ficou assim o calendário. Para o River, restou apenas o campeonato piauiense e o brasileirão da Série D. Para a equipe do Autos, restou agora a Copa do Nordeste, que ele está disputando, o campeonato piauiense, que ele também está em disputa, e lá na frente o campeonato brasileiro da Série D. Mas fique a interrogação. O que acontece com o futebol do Piauí, que não consegue obter bons resultados dentro de competições nacionais? O que acontece com o futebol do Piauí, que não consegue sair de uma Série D e quando sai fica apenas 16 jogos? O que acontece com o futebol do Piauí, que não consegue ter uma meta? Tipo, eu vou disputar a Copa do Brasil para chegar a uma Libertadores, eu vou disputar a Copa do Nordeste para ser campeã, eu vou disputar a Série D e chegar a uma Série C e assim sucessivamente. O que acontece com o futebol do Piauí, que nunca contrata jogadores à altura das grandes competições? Porque a torre de nós sabemos, para você ganhar uma Copa do Brasil, você tem que ter jogadores a nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Para você ganhar uma Série D, você tem que ter jogadores a nível de Série C e Série B. E assim sucessivamente. O que nós geralmente observamos aqui são jogadores que não são aproveitados no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte ou até mesmo na Paraíba. E nos extremos, vamos dizer assim, no futebol goiano, chegam para reforçar os nossos clubes. Só para reforçar, mas para dar resultado, não. É o que mais chama a atenção e isso é a forma negativa. Dois jogos que nós afastamos o torcedor. O jogo do River com o Fluminense 5x0, o torcedor foi ver o futebol do Piauí e se decepcionou. O jogo de 7x1 entre Santos e a equipe do Autos, o torcedor foi e também se decepcionou. Aquele torcedor que poderia ficar, sentar nas arquibancadas, depois que tivesse visto uma grande atuação de River e de Autos, poderia ficar e trazer pessoas, mais amigos, para ver o futebol Piauí. Mas não foi isso que aconteceu. Volto a repetir, o que está acontecendo com o nosso futebol? Por que o nosso futebol não é o futebol brasileiro? Por que nós temos aqui o vizinho Maranhão, que já chegou a uma Série B, já tem um título a nível internacional? Nós temos aqui o nosso outro vizinho, o futebol cearense, que está em todas as divisões, na Série A, B, C e D. Enfim, o futebol do Piauí não consegue chegar a lugar nenhum. O que acontece com o futebol do Piauí, que tem dirigentes de 1900 e antigamente, que não consegue progredir e continua estagnado, sem sair do lugar, é um negócio sério. Então eu gostaria hoje, aqui no nosso coletivo esportivo, que você colocasse a sua opinião abaixo, porque, vale lembrar, River, 0, Fluminense, 5, Autos, 1, Santos, 7. Você acompanhou os gols aí, que o nosso editor Paulo Silva colocou, mas a situação é crítica, realmente, para o futebol do Piauí, que parece que não sai do lugar. Ou ninguém sabe dirigir essa máquina, ou nós temos que fazer um curso urgente. O certo é que aquela luz vermelha está tão acesa, tão acesa, que está ofuscando, e encontrarmos o caminho, a saída, para que o futebol do Piauí possa brilhar, como o futebol de outras federações brilham. Infelizmente, o nosso não. O nosso só serve para perder e passar pontos para as demais competições. Está certo? Esse foi o nosso boletim esportivo. Eu sou Sidney Santos, da TV Santos, da Rádio Antares e do Portal 8.6.